A paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu vim para mais um vídeo de oração, louvor, adoração ao nosso Rei, nosso Rei Jesus, o único digno, o único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder, o Rei eterno. Aleluia! Eu quero ler para a minha, para a nossa meditação, o Salmo de número 23, que diz assim, no título, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Oh, glória a Deus! É uma grande felicidade ter o Senhor como nosso pastor. Aleluia! O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui também fala de longos dias, que teremos longos dias. Aleluia! Louvado seja Deus, se estivermos firmes com o Senhor, firmes nas promessas. Aleluia! Glória a Deus! Santo! Santo! Santo é o Senhor! Ele abriu o caminho no meio do mar. Deixa Jesus te tocar, deixa Ele te tocar. Se entrega pra Jesus agora, nessa hora da oração, do louvor, da adoração. Adore-o com todo o seu coração, com toda a sua alegria. Diga, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, meu Senhor. Você que está enferma aí do outro lado, que tem uma cirurgia marcada, está preocupada, angustiada, saiba que o Senhor já cuidou de tudo. Aleluia! Louvado seja Deus! Ele está cuidando de tudo. Ele vai colocar as mãos dele sobre as mãos daquele médico, sobre aquela equipe de enfermagem, para cuidar de você. Os anjos santos e poderosos do Senhor vão estar cuidando de você, minha irmã. Tenha fé, confie, acredite. Você que diz, mas bis, o meu caso é mais grave. Eu estou com aquela enfermidade ali no seio. Outras vezes poderá ser ali no útero. Jesus no pulmão, na garganta, no rins, na cabeça. Jesus é aquele que pode. Deus é o Deus do impossível, Deus do invisível. Oh, Jesus é o médico dos médicos. Não vamos temer, vamos acreditar, vamos confiar. Ele vai passar essa tempestade contigo. Ele dormiu um pouquinho só no barco, mas ele vai acordar. E ele vai dizer, eu estou aqui para te curar. Jesus arranca com a tua mão, santa e poderosa, toda essa enfermidade cancerígena, todo esse tumor. Jesus, o Senhor é aquele que pode tirar o nódulo, queimar, esmagar Jesus com o teu poder, santo e poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida, Jesus, sobre o teu poder. Eu não duvido, eu não tenho dúvida. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero contar aqui um pequenininho. Um pequenininho, testemunho de grande valor. Ontem à noite, a Ivoneide se sentiu muito mal, com a cabeça doendo. Ela tem esses problemas, problemas de pressão alta, né? E de vez em quando descontrole. E ela estava com a cabeça doendo muito. Eu olhei para o rosto dela, estava bem vermelho. E não estava tão calor aqui. Não estava calor, estava um pouco frio. E eu falei, você quer que eu ore por você? Sim, mas antes ela me deu a pressão. Estava 17, eu acho que era por 10. Se eu não me engano, gente. Um pouco alterada, bem alterada. E ela disse, eu estou muito agoniada. Minha cabeça está doendo muito. E ali eu fiz uma oração. Louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor honrou o que saiu da minha boca. Ele honrou aquelas minhas palavras, porque eu disse, Eu determino que essa pressão volta para o lugar em menos de 10 minutos. Nenhum remédio que você tome não faz esse efeito. Mas o nosso Deus, todo poderoso, Ele pode. Ele é o único que pode. Por isso que eu digo, confia, acredite. E eu acredito que uns 10, 15 minutos, eu pedi para ela medir a pressão. Eu falei, como está a sua cabeça? Ela disse, parou de doer. Só está um pouco como quem está leve, sabe? Eu falei, então mede essa pressão. Mas não deu tempo abaixar. Eu falei, mede a pressão, por favor, Ivoneide. Sabe, quando você confia, você acredita. Eu falei, mede essa pressão. E a Ivoneide mediu a pressão. E estava 13 por 9. Eita, Deus poderoso. Barreira não há barreira para deter esse povo. Barreira não há barreira para deter esse povo. E o anjo desfaz a barreira. E o crente fiel é vitorioso. Ô glória e aleluia, Jesus. Vamos orar. Depois eu vou aqui procurar um louvor para mim cantar. E peço a Deus que não dê problema nenhum no meu vídeo, né? Por causa do louvor. Eu canto sempre o louvor da harpa. Esperem Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que não dê problema nenhum. Para honra e glória do Senhor Jesus. Deus bendito, Deus de poder e glória. Ô Pai Celestial. O Senhor é o médico dos médicos. É nosso advogado fiel. O Senhor é juiz. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu te peço, Jesus, nesse instante. O meu escrito, a minha escrita. A pessoa que parou para ver esse vídeo está doente. Jesus, ela está com febre, com dor de garganta, com tosse. Com dor no corpo, dor de estômago. Está com falta de ar. Porque ela foi contaminada pelo vírus. E eu venho te pedir, meu Senhor. Que aumente a fé dessa pessoa nesse instante. Para que ela receba a cura. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu determino a tua cura agora. Em menos de dez minutos. Aleluia. Opera, Jesus. Opera, Senhor. Toca nele. Toca nela, Jesus. Opera milagres e maravilhas. Honra, Jesus, a minha boca. Toca nos meus lábios com brasa fogo do altar. Curando e libertando essa pessoa de todo o mal. Cura, Jesus, querido, também, quem estiver com dores. Dor de cabeça, eu sempre venho falar. Dor de ouvido. Gente, é muita gente no mundo. O vídeo, por menos as pessoas que vejam. Veja pessoas de vários países. De vários lugares. E muitas vezes você que parou aí para ver esse vídeo. Está com dor de cabeça. Com dor de ouvido. Opera milagres e maravilhas. Jesus, curando, tirando toda a dor. Essa pessoa que não dormiu com dor de dente. Que não está conseguindo dormir. Que não tem condições de ir no médico agora. Então, opera, Senhor, esse milagre. Curando, tirando essa dor. Com a tua mão santa e poderosa. Cura essa queimação no estômago, Jesus. Cura, Senhor, o Senhor, aquele que pode. Toda infecção de urina. Todo problema nos rins. Todo problema no fígado. No esôfago. Oh, Jesus querido. Passa o bálsamo da cura. Curando e libertando os teus filhos. De toda e qualquer dor. A dor no ombro, no pescoço, na coluna. Nervo ciático. A cervical. Toda dor, Jesus. A dor nos joelhos. Inflamações nas pernas e nos pés. Inchaço. Tira, Jesus. O Senhor é aquele que pode. Quem está sofrendo com fibromalgia. O Senhor é aquele que pode. Pode curar, Jesus. Então, passa o bálsamo da cura. Visita nesse instante, meu Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem está com a pressão aí descontrolada. Coloca no lugar, Jesus. Coloca, Senhor, essa pressão no lugar. Toca nele. Toca, Jesus. Que ele sinta agora o poder do teu Espírito Santo. Tocando. Curando. Controla essa glicemia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Visita, Senhor, quem tem o problema depressivo. Todos depressivos. O problema de depressão. Síndrome do pânico, Jesus. Dor de cabeça. Dor no corpo, nas pernas. A insônia. A angústia. A tristeza. A amargura. O desprezo que essa pessoa está se sentindo. Tira, Jesus, com a tua mão santa e poderosa. Essa pessoa que já não se cuida mais. Não se arruma mais. Não quer mais saber, Senhor. Aleluia. Está se sentindo, sabe, ali desprezada, angustiada. Ela não quer mais sair pra lugar nenhum. Ela não tem ânimo pra se arrumar. Pra ficar bonita. Ela é bonita, mas ela se acha feia. Tira, Jesus, com a tua mão santa e poderosa. Todo esse mal. Essa ansiedade que essa pessoa sente. Arranca, Jesus. O Senhor é aquele que pode. Aleluia. Louvado seja Deus. Visita, Senhor, meu Deus e meu Pai. As famílias. Oh, Jesus querido. Essa mãe que sofre pela desavença do filho, da filha, dos parentes, Jesus. Eu repreendo toda a fúria do inimigo contra a família. Eu repreendo toda a contenda em nome de Jesus. Jesus querido, visita os casais. Casais que não se respeitam. Casais em contenda, em confusão. Espírito invejoso no meio do casal. Um espírito de fofoca, de confusão, de contenda. Joga por terra, Jesus. O Senhor é aquele que tudo pode. Aleluia. Louvado seja Deus. Abençoa, Pai Celestial. Ao meu lar. Abençoa a minha vida. Abençoa o Jorge, dando saúde. Dá saúde a Ivoneide. Dá sabedoria a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Para te servir cada vez melhor. Abençoa meus filhos, minhas noras. Abençoa a minha filha, meu genro, meus netos e bisnetos. Minha mãe e toda a minha parentela. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar para Jesus o número 7. Aqui diz, contra os males desse mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Saiba que o Senhor tem dó de nós. Mesmo quando não fomos sinceros, quando não fomos fiéis ao Senhor. Mas Ele é fiel conosco. Porque a hora que, vamos supor, que a gente se vê naquele aperto, naquele apuro, naquela indecisão, naquela angústia. Você chega, aleluia, e clama ao Senhor. E eu dou um conselho para você. Louve. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Agradeça ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Vamos cantar o número 7. Contra os males desse mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Só na salma é bem segura. Oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida. Derramou na cruz. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Glória a Deus. Eterna glória. Demos-lhe louvor. Glória a Cânticos e Osana. Dá-lhe ao Redentor. Você que está se sentindo fraco. Diz, eu não tenho mais nem força para ir para a igreja, para orar, para louvar. Eu não sei o que está acontecendo. Me ajude em oração. Eu digo para você, seja forte, seja firme, fiel, corajoso. Pois é quando você está fraco. É quando você está lá no fundo que você se faz forte. Que o Senhor se faz presente na tua vida. Clame ao Senhor. Louve ao Senhor com toda a sua alegria. E Ele te ouvirá. Fiquem com Deus. Até a próxima oração em nome de Jesus. Que tenhamos um setembro aí abençoado. Esse é o segundo dia. Eu estou colocando as meia-noite, assim, a oração. Segundo dia de oração do mês de setembro. Vamos orar com todo o nosso amor. Com todo o nosso fervor. E o Senhor ouvirá e nos responderá. Não saia sem deixar o like. E clique aí onde tem a palavra compartilhar. Compartilhe com alguém. Que eu tenho certeza que Deus está me usando para falar com alguém. E você vai ser a chave. Vai ser a porta para esse encontro. Você vai tocar em compartilhar. Compartilhe com alguém. E diga, olha aí esse canal. Assista essa oração. Deus quer falar com você. Amém? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe rica e poderosamente a sua vida.